Isso aí galera, bem vindos a outra partida. Vamos zonar. Bem vindos ao pirulito. Quer dizer, monolito. Eu sei que é monolimo. F***-se. É monolimo ali. Behold! Behold! Deixa eu ver, essa porra aqui dá... 3 regen na selva. Opa! Eu não sei quem eu vou pegar no mid. Você pode pegar a Aurora. Ou Murdock. Provavelmente Aurora. Voltei. Aí chega lá e é Decker Jungle. É Aurora, cara. É Aurora aqui. Aurora mid? Provavel. Camera Jungle. Tô aqui de Grey's F***ing Stone. Cara, esse... Jaw Break, eu acho que a gente já jogou contra esse maluco. Não tô lembrando. Eu acho. Cara, estou com um cagaço. Acho que eu vou tomar invade, mas eu não sei porque. Não, não vou não. É só o Yuri que vai tomar ganho aqui mesmo. Ui, eu tenho esquimestre. Caralho! É Ronaldinho, mano. A piranha. É esquimestre, esquimestre. Tá porrada, velho. Fica ligado. É lá. Tá puta pra enfiar porrada aqui. Ah lá. Nossa, o meu tá cheio de ódio. Não gosto de jogador agressivo assim, mano. Acho chatão. Não, não, não. Laguei. Que que é isso? Sniper. Caralho... O Iggy já está quase sem mano, mano. E aqui Ela tá atrás de tu cara É o bicho Bem bicho Por que você mandou retreat? Eu mandei? É É que eu tava na telinha pra falar que sumiu Aí ela apareceu Eu comecei a apertar a porra toda Caralho Mulher do satanás Mulher do satanás Na moral Você morreu Eita porra Um body block Urg Eita porra Eita porra Ó Vai Vem Vem Eita porra Vem Vamos lá. 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 Putz, quase mataram o cara. Vou jogar a pedra daqui pra ver se eu acerto. A pedra vai viajar o mapa todo. Não tem buff aí não. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Caraca, que moleque safado. Ela vai pegar o outro não vai ter também. Que moleque safado. Sorry. Mandou bem. Mandou bem. Mandou bem. Mas no pé da torre ela tá me dando porrada toda. Vamos lá. 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 Espera. Espera. Ai, deck. Eu te amo. Mata. Mata. Não acredito. Sai de novo. O cara caiu do barranco na hora que eu usei velho. Caralho. Porra. Acabou minha mana. Ai, ai. Vamos morrer para o ultimo. Porra. É sério? Tá me caçando até agora? Socorro, Bax. Acho que o cara não desiste não, mano. Veio Greystone. Veio os... Da fruta do caralho. Da foda-se. Ai, mano. Boa porra. Boa porra. Tô com 10 cards. Que lixo. Tô com 10 cards. Descertei o tiro nela ai, jujado. Se eu não podo. Oh. Vou voltar lá pra direita. Que merda que esse que aqui não é dentro da jungle. Tá fazendo arte com essa ponte. Se eu não tiver. Hmm. Mordok não. Sumiu o Greystone da King. A viada do caralho. Tem um ult, hein. Se alguém sair na merda tenta revelar que eu faço o meu melhor. Não, se tem o melhor a gente já, né. Tá ligado como é. Cagada do caralho. Demi. Acertei velho. Tem a dreviada. Porra. Pá que eu nem tava querendo acertar. Pá que ela vai pegar outro duque. Tira Ai de merda Moleque, batalha de Decker cara, achei que eu nunca ia ver isso na minha vida Deu o que? Batalha de Decker Foda neném é batalha da Decker, foda caralho Nossa, a mulher com os escape dela não dá não mano Entendei Lucas Não tem mano Tô aqui do lado Pô cara, eu tenho muita propaga aqui do Plane Tô rico Vai levar a coisa pra me matar Na Decker a gente mata em Faz Não comenta Tá filmando Volta, volta, volta Relaxa, relaxa Porra Minha hitbox tá meio zoada mané Não tô conseguindo mais correr, parabéns Não tô conseguindo mais correr, parabéns Caralho Aurora não Ai cara Agora fudeu, foda Foda O Grestone tá com ult ainda? Boa pergunta cara, eu acho que tá, vamos ver ele morrer não Ele tá aqui ainda não deve ficar É, esse é um bom motivo também Vamo ver né Se apareceu a tua cabeça ali Não pego não Não pego não, não pego não Não pego não Agora você deu o tempo Sacanagem Por isso que agora tá mais importante ainda botar o óleo É Eu botei a cara ali, já apareceu pra mim A trap do Murdoch tem um batimento cardíaco que me deixa nervoso cara Tem um batimento cardíaco? Quando você joga a trap do Murdoch vê que eu tô confundindo Eita, nunca percebi isso Só percebi agora que eu tenho um fone bom É por isso que eu nunca percebi então Não Vamo pegar um pouquinho novo Que demora Ainda é que vai morrer Caralho, eu tô lagando demais mano Porque esse lag eu não sei Nem vou conseguir salvar ela não Tô lagando muito Nossa More Berg Quatro segundos tá vindo ai Ó Yuri, é assim que a gente fica monstrão ai Um... Dois... Três... Quatro... Tá falando no Swain Tá maluco Quem é esse cara? É a Deca F*** F*** de s*** team Tá se matando, vou fazer o que? O que? Você tá na torre? Você tá na torre? Vou lá pra direita ajudar o Lucas Dois... Morri É... Correndo pra esse lado é meio dificil mesmo Morreu Pô cara, pra que lado eu ia? Podia ter continuado pro Amber Link Tipo... Eu tava nele A mulher tava bem na minha frente Mas não foda-se Tinha o que fazer Não foda-se também, morra Diabo Se fosse só o Greystone Eu segurava Só que aí apareceu Com a namorada dele A mulher tá 0-4 A Deca A Deca tá querendo aceitar os cara Ficar se metendo nos lugares... Bobeira F*** de quê? Por que tu veio pra cá viado? Porra meu Deus Ela tá sozinha lá Contra o... Rodoque Calma, o que ela tá fazendo ele na frente também? Qual é a base de recuperar essa ta amando aí? Eu tenho ordem nesse deck? Não Primeiro erro Eu tenho Tá Pôr aí por sinal Que paralho Mulher chata da porra Eita Que parada Que parada Que parada Que parada Que parada A caralho Não! Oi? Minha pedra não acertou ela? Tá bom! Ei, meu skill também não! Olha o Caimera atrás! Volta! Sai de perto do meu amigo! Ai, meu Deus! Ai, minha pedra! Moleque, eu te amo! Corre! Corre! Agora tem o Murdoch atrás de mim! Socorro, Batman! Caralho! Morreu? Não! Mas fiquei sem mana! É aqui atrás! O game é aqui! Não tem mana nem pra atacar pedra nessa porra! Então, Aurora, não! Fiquei pra Decker! Porra, eu ia falar que tinha que ter nego na merda aqui! Na verdade, eu morri pros Minions! Os Minions! É, nunca vi um Minion tão poderoso no MOBA quanto esse! Tirando do Dota do... Mano, eu tava de Great Stone! Eu tava de Great Stone! Eu tava levando uma porrada dos Minions! Tinha um monte de Minions! Mas, porra! A levar a costa que eu tava levando... Tinha um monte de Minions! Pra matar o Murdoch deles! A mulher me stunou, cara! Fiquei muito puto! Pirai! A diferença é a diferença da Decker dos caras, tá ligado? A nossa Decker me salvou uma vez! Eu só vi a nossa Decker lutando uma vez! Foi uma ult, tipo, de boa! Mas, de resto... Não vi ele stunando, não vi ele fazendo mais nada! O IGA apareceu aqui pra... 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 ... Boa! Boa! Margarido! Não tiro nem ele! Yuri... Talvez... Não, me tiro a Decker que vai morrer! A gente não presta atenção, mano! Eu saí porque tinha uma porra de um time que era vindo. Porra, a deck aparecia você quando começou a jogar Paragon, mané. Nunca olhava o minimapo. Agora você continua não olhando, mas você olha com um pouco mais de frequência. É, eu tenho olhado demais. Eu tô tentando me condicionar nisso. Exato. Ai, caralho. Tô muito lagado, velho. Quer puxar aqui, Lucas? Tem a torre? Tá me ligando. Foda-se você. Vai dar merda. Caguei. Já deu merda, o Grastorne tá vindo. Se quiser pegar ele no meio do caminho. Defender ele chegou. Tô aqui já. Já não foi no meio do caminho. Eu achei que você ia pelo rio. Eu ia ficar aqui em cima. Caralho, é o Ligaz. Vamos ajudar ele lá. Ela vai pular. Ela vai pular. Vai tomar. Pedra não vai, não. Achei que ela ia seguir em frente, merda. Caralho, é sério que ela cancela a minha ult? Quem? Sério mesmo? A deck. Cancela. Tua ult... Mas é, cara. Qualquer CCzinho cancela a tua ult. É escroto, eu sei. Mas é. Cara, essa torre vai cair, mano. Eu vou sair daqui. Isso aí, mano. Não vai dar pra fazer muita coisa a mais. Boa, garoto. Aurora! O dela vai me matar. Não vai não. Vou base. Na cara dura mesmo. E eu não sei onde eu vou. Deve eu ir pra esquerda. Cuidado, Lucas. Que isso, Lucas? O moleque precisa ir enfrentando os dois já, assim, na raça. Eu vou deixar eles puxarem, Lucas. Talvez eu cheguei. Ah, não. Relaxa, eles não preveem a pedra. Lucas atrás. Não. Mati, mas eu vou morrer. Não, viado. Você não tem que ir pra perto, mas eu tomo uma redanta. Foi mal. Mas eu acho que você ia morrer de qualquer maneira. Eu ia tentar pelo menos empurrar ela, tá ligado? É, mas foi mal. Eu entendi o que que rolo. Mas porra, eu tomei... Como é que... Tá muito difícil tacar essa pedra grande, mano. Fez sim de dano a mais porque tava perto de mim. E aí, eu vou pegar essa roga muito. Não é, cara. Muito. Eu não segui o tono no nada. Só foi. Segui tá fazendo... Tá fazendo a joga, gente. Não, tipo... A Aurora tava lá, só que ela pulou pra fora. Ah, então faz sentido. Você é um maluco indo pra isso. Direito, direito, direito. Pô, você já tem nego lá. Acabei de sair de lá, mano. Caramba, que lagado, diabo. Relaxa. Vai, tudo dá certo no final. Eu tô relaxado, mas isso não... Mano, de tanto vídeo, meu PC já tá ficando sem memória. A porra tem que dar a pilua de guardar ele, né? É. Vamos parar de filmar um pouco aqui depois. Então deixar só a versão do Handbrake. Não, nem a versão do Handbrake eu tô deixando. Tá pagando. Só que eu tô com muito vídeo já no estoque. Tomei um Ju que lindo. Que lag, demoníaco. Cara, vai se ferir. A Aurora tá vindo e o Gersonne tá indo, volta. Nossa, mãe. Caraca, moleque, volta, molecão. A mulher tá vindo. A mulher não para, não. Parada, 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 parada. Tá quebrando nossa vez. Tá batendo. Quebrar não dá, né? É. Não precisa entender. Caralho, mesmo. Tem que melhorar a hitbox dessa pedra, hein? O Epic Games. Vai, me estuna. Essa pedra pra acertar é uma desgraça. Oi? Eita. Tu viu isso? Vi. Pô, maneirão. Vai conseguir defender o Yuri? Porque eu vou ver só a ajuda aqui. Tá que pariu. Vou morrer. Caralho. O Gersonne tá indo pra aí. Oh, fuck. Não tenho mais mano. Pô, a deck... Eita. A deck deles tá fazendo tanker. Porra, a deck deles tá fazendo tanker. Nem Gersonne, excuse. Pô, você tá muito tempo acertando, galera. Fala pra voltar. Pois é. Caralho, de onde é que vem esse Kainera? É... O Bok me matou? Não entendi. Eu sou provavelmente. Caralho, mano. Tem um da hora... Acampamento na minha cabeça. Kainera pulou, o Torro, aí tava o Gersonne batendo, aí veio a ult do filha da puta da puta que pariu. Caralho, velho. O Murdoch deles tá farmando demais, tá ligado? Eu tô só tretando. Não vou dar surrender aí, minha filha. Sinto muito. A culpa nem é minha se tá 07. Ah não, meu buff não. Pô, o cara pegou meu buff. Viado. Ai, ai, caralho. Morra, sato senhora. Pode deixar que eu defendo aí. Pode deixar que eu defendo aí. Deixa eu entrar na jungle pra lomber minhas feridas. Lomber minhas feridas. Porra, botou a cara, só pra o outro. Socorro, Batman. Tem quatro aqui. Volta, demônio. Você acha que você vai enfrentar todo mundo? O cara, ele é muito burro. De nada. De nada. De nada. De nada. Da merda, mesmo. O Gustano tá sem ult. Boa, bugou, bugou, bugou. Ah não, vem cá. Cadê ele? Ah não, vem cá. Que isso, porra? Ficou preso. Epa, tem torre aqui ainda. Tem torre ainda. Levanta os braços. Ah, meu irmão. Leva essa torre. Lucas, tem um mordal. Eu acho que eu levo o Greystone. Vou morrer, cara. Eu sei disso. Eu sei que eu vou morrer. Não, eu ia falar que tem um Greystone na merda aqui sem ult pra tu, tá? Errei, foda-se. Tô correndo. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo, eu fonde ele aí ali. A piranha vai embora na merda, vai badear. Ah, meu Deus. Estuna ele, desgraça. Vou ter que mexer na build dela, cara. Não dá não. Sem mana suficiente. Não aguenta, porra de ser gente. Ô, porra. Caralho, um Igma deck. Sem mana. Por isso que eu morri. Caralho, mané. 0-7 é deck. Se não ficou 0-8 agora, eu fico morrendo no lugar dela. Vou tirar o teleporte deles. Vou tirar o teleporte deles, cara. É. É. Só o Higg não morreu. Ela vai pegar. Cuidado. Ela vai ficar... Já tá tudo, não. Ela vai pegar. Tô nível 10, mano. Que bosta. A Aurora tá 7-0, cara. A Aurora não morreu uma vez. Puta, pegaram. Fudeu. Pegaram o quê? O buff de hoje. Ah, o buff. A Aurora e quem? Não, é Deckard e Greystone. Por que eu falhei a Aurora? Eu vou entrar ali. Eu vou ter esquecido de ter seguido. Peraí, mulher. Peraí, menininho. Menininho. A tiranha. Caralho, muito dano. Vai, demônio. Caralho, é muito dano pra caralho, né? É muito dano pra caralho. Porra, né? Ô, Loura. Ah, não, filha. A tua ult eu vou tirar. Caralho, bugou tudo agora. Eu não entendo a nada. Caralho, não acredito. Ah, essa sandbox tá zoada. Muita coisa. Só acertou a pedra nela. Tipo assim, no pé dela. Ah, tem um Kymeras perradão aqui, galera. Tem que defender. Tomar no cu também. Por que isso, cara? Eu já ia morrer mesmo? Tô travando pra caralho. Não consigo sair dali. Cara, não tem motivo pra eu tá alagado assim, não. Não tô fazendo nada. Me ajuda, gente. Por favor, eu vou morrer. A direita aqui também é complicada, cara. É, decka tá indo atrás do cara, mano. É, que vai morrer. Se você for no Murdoch, acertou o instante. Então a gente mata ele. Eu acho que ele não sabe que o seu Ward é aliviado. Ai, meu Deus. Ah, que isso? Tá vendo? Ah, para com isso, velho. Pai, vocês estão de prova. Essa pedra era muito necessária ter acertado. É mesmo. Só que ela deu uma rampadinha na parede. Aí deu ruim. A pedra. Ah, porra. Pior que eu fui, porque eu fui amarradão, porque eu achei que ele tinha levado a tomada stun. Aí cheguei lá. Porra, essa pedra tá foda, mané. O cara me deu 800 de dano em 2 hits. Mas o cara tá forte, né? Eu tô só com 30 cards. Tô uma bosta. Pô, velho. O cara tava 4 e 2. Ele ficou farmando, farmando, farmando. A gente tretando e o cara farmando. A gente tretando e o cara farmando. Tem o Moldock, você diz? O deck é 0-9. Ai, meu Deus do céu. O Moldock pegou muita kill agora em 5 minutos, tá ligado? Porque, porra, ele ficou só farmando, farmando, farmando. E aí ganhou a Aurora matando todo mundo, né? Sempre que alguém morre, o time inteiro ganha card, né? Aí fica difícil de acompanhar, cara. E a Aurora tá 8-0, com 3 meltdown. Ah, foda. Não sei que build boa fazer por rampage, mané. Caralho, parece que toda build que eu faço pra ele é amostra. O cara não tanca, o cara não dá dano. Só tem stun. E o stun dele mesmo sem, é difícil de acertar. Ah, ainda tem isso. Tá, tem 2 stun de novo. E aí, eu moro. E aí, eu vou botar uma ordem ali justamente pra evitar o que acontecesse isso. Quando eu boto a cara, ela aparece. Agora foi porque travou mesmo. Não, você pegou no pé dele de novo. Está travando demais aqui. Aqui também tá. Aqui também tá. Cara, não vou bater no ghoststone, pelo amor de Deus. O time era atrás de mim. Vai acabar morrendo também. Oi? Os caras pegaram o Orb Prime? Que legal. Pegaram? Pegaram. O time era essa aqui? Tem outras pessoas que podem estar batendo nele, cara. No caso, o Murdoch. 3 stun. Caralho, o Murdoch viveu sozinho? Com 10% de life shield. Ah, mas com crítico, pô. Meu life shield não tem que ficar bem doido. É verdade. Só fez dano antes de life shield? É possível. Fudeu. Fudeu. Tá de perto. Caralho. Pula, meu filho. Pula como se sua vida dependesse disso. E depende, né? Caralho. Por isso que eu tô falando. Vai ser mais real. Murdoch, acho que eu tô. Então tá ótimo. Tô ótimo não que o Lucas tá sozinho. Tô ótimo não que o Lucas, eu quero ajuda. Tranquilo. Tranquilo. Olha que porra, eu tô com 40 cards agora. Caralho. Que isso. Que isso. Até cão do Murdoch deles. Caralho. Levou a torre. De nada. Dois hits na torre. Levo ela. Porra, viado. Tivei salvado. Porra, Murdoch. Sai daqui. Cacete. Cara, esse cara tem uso toda hora, não é possível. Faltifico acho que menos de um minuto do draw máximo. Não, me mata na wig. Tô jogando a 10 FPS agora. Levou. Ah, levou também, foda-se. Ah, cara, pode dar surrender. Já, já não tenho esperança. Ai, já não tenho esperança não. Surrender. Isso aí. Cara. É, o inimigo é pica mesmo. Vou ter que o nosso time é uma bosta. Sou honesto. Eu nem... Eu nem que eu tô dando surrender. Eu sou o menos. Esses caras aí... Eu não morri 11 vezes não, filho. Caralho, eu tô com barra 11. É, galera. A gente tenta. Às vezes, a gente tenta. Na maioria das vezes, a gente tenta. E não dá. Mas a gente tentou. Não dá. Não dá. Acho que é engraçado que quando a gente perde, a gente ganha uma recompensa bem bosta, né? Hum, esqueci de reportar os caras. Foda-se. Enfim, galera. Acabou. Ha, ha. Valeu, galera. É nóis.